Bom dia, irmãos, na gloriosa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma manhã, manhã de bênção, manhã de graça, manhã de paz. Eu estou com a Bíblia aberta em Eclesiastes, capítulo de número 3. Essa escritura é muito interessante. Ela diz assim no capítulo 1, aliás, versículo 1, perdão. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltear. Tudo tem o seu tempo determinado, diz a palavra. Nós vivemos horas, tempos agora, em que as pessoas não estão somando. Somando com a vida, aliás, o título da escritura, há uma outra escritura que a Bíblia diz que está em Eclesiastes, capítulo 12, salvo engano. O título da escritura de Eclesiastes, capítulo 12, é a mocidade deve preparar-se para a velhice. Mocidade deve preparar-se para a velhice. Deus trabalha no tempo. O tempo é o maior aliado de Deus. Por isso que Deus não tem pressa, que o tempo favorece a Deus. Quanto mais tempo passa, mais autentica Deus. E vamos observar, você vai ver que há um tempo na vida do ser humano que eles não somam com nada. Há um tempo, há uma idade média aí que um ano não faz diferença. Dois anos, até cinco anos não faz diferença. Conforme vai passando o tempo, as pessoas vão fazendo conta de um ano, mês faz diferença. Mas deixa eu dizer algo para você. Nós estamos rumando e todos nós vamos chegar em alguns momentos que o tempo fará diferença nas nossas vidas. O tempo fará com que nós vamos refletir, desejar ter Ele mais em abundância. E não vamos ter. A rainha Elizabeth, da Inglaterra, quando ela estava, viveu muitos anos. Não recordo agora quantos anos ela viveu. Mas ela, quando estava vivendo o seu último momento da vida. História relata isto. A biografia sobre ela, diz na mensagem, e dizem os discípulos também, o profeta fala sobre isso. Que ela exclamou que se ela pudesse ter cinco minutos para poder se consertar. Agora, uma pessoa viver muitos e muitos anos, muitas décadas, décadas, 60, 70 anos, e depois desejar cinco minutos. Veja a condição do homem. E assim muitos outros que desejaria tempo. Quando teve tempo, eles não fizeram conta do tempo. E depois o tempo foi. E agora faltou tempo para acertar. É lamentável isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que possamos estar fazendo a coisa correta na hora certa. Não deixarmos o tempo passar. Ele diz que há tempo de abraçar. Há tempo de chorar. Esse tempo de abraçar. Você sabe que tem pessoas que eles sentem saudade. A saudade nada mais é. Se posso dizer que a saudade, ela é assim, um pesar. De um tempo perdido. Essa é a verdade. Saudade é um pesar de um tempo perdido. Quando você sente saudade de alguém. É porque quando você estava com aquele alguém, você não o abraçou, você não o beijou, você não desfrutou da companhia daquela pessoa. E depois, então, quando está distante, sente o que? Saudade. Porque não fez o que deveria fazer quando estava presente. Então, nós precisamos entender. O mundo, em busca das suas realizações loucas, desenfreada, estar numa corrida sem limite e com um trem que despencou, ladeira abaixo, não tem quem parar. Para mostrar ao mundo, para mostrar ao mundo as suas realizações. Isso me traz aqui a memória. Há muitos anos atrás. Um grande acontecimento. Quando vê esse mundo desenfreado e cada um quer mostrar a sua grandeza, mostrar a sua realização. E não dão conta. Esquece do principal. Você pode buscar a realização completa. Você pode trabalhar. Você pode fazer o que você quiser fazer. Não esqueça do tempo certo para cada coisa. O tempo de você adorar a Deus. O tempo de você buscar a Deus. O tempo da oração. O tempo do jejum. O tempo do cantar. O tempo do adorar. Porque há tempo de deitar pedra. Tempo de levantar pedra. Tempo de amar. Há tempo de aborrecer. Quando chega o tempo de aborrecimento, bate o desespero. Quando chega o momento que nós não esperamos, às vezes, porque não prestamos atenção, que os tempos passam muito rápido. Aí nós nos desesperamos e então passamos a mudar a cantiga. Foi o que aconteceu dia 15 de abril de 1912. É bom lembrar que quando a marinha quis apresentar o mundo, a maior obra dela, através de um monstruoso navio de luxo, um shopping ambulante, ambulante, um shopping ambulante na água, chamado Titanic. Irmãos, a história relata que eles entraram ali como se estivessem em um grande palácio. E eles esqueceram de tudo e só festa. Os momentos de devoção. Momento. Isso ocorre quando as pessoas estão bem demais. Cuidado. Há dois momentos perigosos na nossa vida. O momento de quando as coisas estão muito ruim. O momento do calabouço. O momento das chagas. O momento das cinzas. É muito perigoso. Que nós podemos desvanecer e tirar nossa atenção de Deus e perdermos o foco da caminhada como fez os amigos de Jó, como fez a mulher de Jó, como fizeram outros. A mulher disse, abandona seu Deus e morra. Não. Há tempo para todas as coisas. E o outro momento perigoso é de José do Egito. Quando você está colocando a mão e está sendo abençoado. Tudo que você faz é prosperidade. É bênçãos e mais bênçãos. Cuidado com esse momento. Cuidado com esse momento. Eles estavam assim no Titanic. Aquela festa e mais festa e festa e mais festa. Porém, quando ele navegava, muito confiante, de repente, o tempo terminou para eles. A história diz que antes de rock and roll, eles começaram a tocar subitamente o hino. Mais perto eu quero estar, meu Deus de Ti. Esse não era o tempo de adorar a Deus. Tempo de naufrágio. É tempo de você estar seguro. É tempo de você estar convicto. É tempo de você estar certo. De que Deus já está aí. Que agora, esse tempo agora, você terá Ele segurando em suas mãos. Lamentavelmente, a história diz que 1.500 pessoas foram para o fundo do mar. 333 pessoas apenas foram encontradas. As demais foram juntamente aquele monstro, monstruoso, fabuloso navio para 4.500 metros de profundidade. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Somente com Deus você pode ter a certeza. Quando chegar momentos difíceis, você vai poder dizer, como disse o Salmo 46. Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Porque você fez as coisas no tempo certo. Aproveita o seu tempo. Louva enquanto há tempo. Davi, Isaías disse, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto há tempo. Porque haverá um tempo que não dará tempo nem para invocar o Senhor. Que Deus te abençoe e conceda ao seu coração ricas bênçãos, sabedoria do alto e muita graça para essa hora em que nós estamos vivendo. Um abraço e até uma próxima, se Deus quiser.